Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vernon Marasquim, eu sou o diretor responsável pela escola The Rose Method no bairro da Vila Madalena. Hoje você é super bem-vindo, meu convidado, para assistir um bate-papo sobre matriarcalismo, que eu terei logo mais com a professora Mara Carneiro. A professora Mara, ela se formou instrutora, empreendedora The Rose Method na Vila Madalena e depois seguiu com um projeto muito bacana de estudo e imersão em culturas matriarcais. E a Mara já está aqui conosco. Muito bem. Como eu dizia, a gente vai ter um bate-papo hoje em homenagem ao Dia da Mulher, tentando abordar um pouco esse assunto. E aqui está ela! Bom dia, Mara! Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você acordou mais cedo para falar comigo ou não? Eu sei que você é mais noturna. Como é isso? Eu sou. Ah, quando a gente tem opções, a gente acorda mais tarde. Basicamente é assim. Se deixar, né? Hoje não foi um dia assim. Não foi o caso, né? Não foi o caso hoje, não foi. Maravilhoso. Mara, muito, muito bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres. Eu queria começar o nosso bate-papo justamente abordando essa questão do Dia das Mulheres em si, porque eu vi que algumas meninas, algumas mulheres têm sentimentos conflitantes com relação a isso, né? O que você pensa disso? Qual que é a tua reflexão a respeito disso? Sentimentos conflitantes. Sentimentos conflitantes. Porque, assim, eu sinto que a utilidade dessas datas é de trazer visibilidade, de trazer reflexões mais profundas. E eu acho que o conflito dos sentimentos vem quando você tem comemorações e marcações muito rasas com relação às datas, né? Eu acho que isso vale para o Dia da Mulher, eu acho que isso vale para outras datas também. Eu acho que a data tem que ter e eu acho que a gente tem que aproveitar a data para ter reflexões mais profundas, sabe? Eu acho que o que causa o sentimento conflitante é você ver pessoas te desejando Feliz Dia das Mulheres e marcando o dia que, ao longo do ano, não fazem nada, não estão abertas à discussão, né? Cometem erros relacionados à tratativa de gênero muito ruins. Então, para a mulher que está ligada nisso, não só para a mulher, mas para a pessoa que está ligada nisso, você vê a pessoa que não faz nada o ano inteiro falando, ah, Feliz Dia das Mulheres. Então, assim, você tem cinco minutos? Sabe aquela coisa assim do Cortella, né? Você tem cinco minutos? Senta aí, vamos conversar um pouco sobre a trajetória e tal. Então, esses são os meus sentimentos. Eu acho que a data é importante ou o conflito vem da superficialidade do tema e dele existir só hoje. Mas o legal é que essa discussão surge, né? O existir o dia e as pessoas lidarem com o dia de forma superficial já é uma janelinha que a gente abre para poder conversar mais sobre isso. Entendi. Maravilha. E a gente vai conversar um pouquinho sobre matriarcalismo. Eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse e contasse também um pouquinho dessa tua relação com o tema, de onde surgiu o seu interesse pelo tema. E até se você puder comentar um pouco, porque a discussão de gênero, ela esbarra na conversa sobre matriarcalismo, mas são coisas diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, já te perguntei três coisas, então. Vamos lá. Uma coisa por vez. Então, deixa eu começar me apresentando. Então, eu sou Mara Carneiro, sou paulistana, vivi a maior parte da minha vida aqui em São Paulo. Gosto bastante daqui, né? Por isso que faz parte da minha apresentação. Trabalhei toda a minha vida profissional com inovação nas suas diversas facetas, desde transformação organizacional até inovação comportamental, a mudança do indivíduo, até inovação no sentido mais clássico, de inovação tecnológica, inovação de produtos e tals. Tenho 35 anos e já com uns 15 anos aí de trajetória profissional, fui tangenciando vários temas dentro desse cerne, digamos assim, né? Entre eles, o autoconhecimento e, entre eles, o estudo de sociedades matriacais. Então, eu acho que essa foi a primeira pergunta. Maravilha, maravilha. Vamos para a segunda. A segunda pergunta, acho que tem a ver com de onde surgiu esse interesse. Meio que você já respondeu, né? Do tipo, essa conexão com o assunto inovação, inovação comportamental. Acho que o matriarcalismo traz uma reflexão muito saudável nesse sentido, né? Foi daí? Como é o caso? Foi. Então, vamos lá. Então, o meu contato, assim, tipo, saber que existe algo como sociedades matriacais, saber que existe uma estrutura social diferente, esse primeiro contato foi dentro do The Rose Method. Então, assim, eu busquei The Rose Method buscando autoconhecimento, buscando aprimoramento pessoal, né? Foi muito, a gente sabe disso, o impacto maior foi aquele momento que você descobre que você não sabe respirar. E aí você aprende a respirar e rola um... Meu Deus, como que eu vivi assim até hoje? Ok. E aí, isso me fisgou e fui conhecendo mais. E foi na escola da Vila Madalena, que provavelmente foi você, um dia virou pra mim e falou assim, ah, mas o aprender pela dor e não pelo prazer, uma relação mais binária, mais de dualidade que a gente tem, isso é um paradigma. Não é uma verdade absoluta, existem outras, né? Então, eu acho que o primeiro contato foi esse, foi do tipo, você consegue ter uma abordagem para o autoconhecimento e para as outras coisas na vida, mais sensível, menos opressivo, menos na porrada, né? Digamos assim. E aí, aquilo me chamou muito a atenção. Eu sempre fui, eu sempre me vi encurralada entre me conformar porque as coisas estão boas e ser vista como insatisfeita ou de querer demais ou querer transformar. E uma pessoa que a vida inteira tem uma afinidade muito grande com transformação, com inovação, isso sempre foi um dilema. E aí eu olhei e falei assim, quer saber, não são coisas que não podem existir, elas super podem existir, isso não é uma dicotomia, isso não é um ou, né? Pode ser um e. E aí, nesse contexto, comecei o estudo de sociedades materacais com a civilização do Vale do Indo, né? De onde vem a nossa filosofia, de onde vem o resgate das técnicas do The Rose Method, que é uma civilização matriarcal cujos estudos são arqueológicos, né? É uma descoberta da arqueologia que deu um bug no cérebro de todo mundo. Ele foi descoberto no início do século XX, uma civilização tão antiga quanto o Egito Antigo, tão rica quanto o Egito Antigo, mas com uma estrutura social absurdamente diferente. No Egito Antigo, eu tenho obras monumentais de muita riqueza, né? Que são as pirâmides, que são feitas, inclusive a custa da vida de quem fez as pirâmides para ser o túmulo de uma pessoa. Isso é o auge da representação de um sistema piramidal, né? E na civilização do Vale do Indo, você tem cidades completamente voltadas para o coletivo, com esgoto, com ruas, com espaços de convívio, né? Tão rica quanto, mas com a riqueza distribuída de uma forma absurdamente diferente. E aí, travando contato com isso, na escola, contigo, né? Dentro do The Rose Method, o bichinho me pegou. E aí eu fui, né, puxando o fio, comecei a ler Regina Navarro Lins, que faz um resgate histórico sensacional. Fui puxando o fio, puxando o fio. E o primeiro contato que eu tive com as viagens que eu faço já há alguns anos foi com o Ricardo Kohler. O Ricardo Kohler é um argentino que foi para uma civilização, para um povo matriarcal na China que existe até hoje. Então, a gente sai do campo da arqueologia e vem para o campo da antropologia, da sociologia, do estudo de pessoas que existem, que estão lá, você visita, conversa com elas. E aí o Ricardo Kohler, que é ser argentino, ele foi e morou alguns meses lá, voltou a escrever um livro. E aí, pronto. Aí, conversando com a Lu Palhares, que é a instrutora The Rose Method e é antropóloga, ela falou assim, não, vocês têm que conhecer a Hayde, não sei pronunciar o sobrenome dela, é Goethe Abenford, qualquer coisa assim. Depois eu deixo aqui nos comentários escrito, que é a grande referência de estudos de sociedades matriarcais hoje, que é uma alemã e que, inclusive, eu estou fazendo um curso de especialização em sociedades matriarcais junto com ela. E aí, abriu, ok, então além do estudo arqueológico, você tem o estudo de sociedades que existem hoje, você tem essa sociedade na China, você tem sociedades no Panamá, no México, no noroeste da Índia, no sul da Índia, ali na Papa Nova Guiné. Tipo, tem várias assim, são pequenos, são bolsões, né, culturais com tradições diferentes, que por N motivos, um deles, na maioria dos casos, é o isolamento geográfico, mantiveram as tradições, mantiveram essa estrutura social diferente. E aí, depois que eu descobri isso, pensa, uma pessoa do mundo da inovação, que travou contato com essa abordagem do vá ao mundo, investigue, né, a etnografia que veio para o design thinking. Quando eu descobri isso, eu falei, cadê? Para onde eu compro a minha passagem, entendeu? Vamos amanhã. E aí, de 2018 para cá, tenho feito essas viagens para pesquisar mais. Essa foi a segunda pergunta. Bom, Mar, antes de você continuar, eu ia pedir para quem está nos assistindo para clicar muitas vezes no coraçãozinho ali no canto para o Instagram saber que você gosta do nosso conteúdo. E se você conhece alguém que quer saber um pouco mais sobre esse conhecimento das sociedades matriarcais, clica no aviãozinho, manda para a pessoa para ela vir participar aqui com a gente e volta rapidinho, né, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Mas, Mar, você estava contando, né, sobre essas viagens. Qual foi a primeira viagem que você fez e qual sociedade você travou contato primeiro? Foi a da China. Então, essa sociedade chama... O povo chama o povo Mossul. E eles secam no sudoeste da China, meio perto ali do Tibete. É uma região bem montanhosa. Entendi. Qual que foi o teu primeiro impacto com eles, assim? O que mais chamou a atenção quando você chegou lá e começou a perceber essa tradição ali no dia a dia? Como foi isso? Olha, eu acho que me chamou muito a atenção a leveza com a qual se trata uma série de coisas, inclusive essas próprias tradições e tudo mais. Eu fiquei muito com a... Voltei. Voltei? Voltei. Voltei. Então, eu fiquei muito com a percepção de que nós temos uma série de mecanismos compensatórios do tipo, isso não está legal, então vou fazer assim, e aí não sei o que, né? E que, tipo, lá não tem, assim. E aí, uma coisa que me impactou muito pessoalmente, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Minha mãe é uma mulher muito forte, muito independente, e a minha avó também, por N motivos, né? E eu sempre vi, sempre senti o custo que teve para elas serem mulheres fortes, independentes, parará, parará, parará. E lá, o que eu senti é que, na regra, as mulheres são assim simplesmente porque não tem um peso, não tem um negócio amassando elas, assim, sabe? Então, que elas conseguem ser assim sem pagar esse custo. Então, não é que a mulher na sociedade matéria é mais forte, ela acaba sendo mais forte justamente por causa disso, mas não tem um custo, né, que se anera. E, inclusive, a característica que mais me chamou a atenção desse povo é que, aos 13 anos, a menina ganha uma chave do quarto. Ela ganha um espaço na casa para chamar dela, assim. Eu até brinco, eu falo, vamos mudar só isso. Não muda mais nada, mas, assim, todas as meninas aos 13 vão ganhar um quarto com uma chave, tipo, um espaço, um espaço vital onde ela pode viver e ser como ela quiser ser e ter um pouco esse direito de existir garantido e protegido, sabe? Uau! Que coisa mais fundamental e básica, né, que a gente negligencia, né, cara? Mas, muito legal isso, Mar, assim, eu me lembro quando você fez lá na escola um bate-papo, quando logo que você voltou da viagem, que havia um conceito muito interessante com relação à família. Perdão, que isso muda bastante, né, na visão deles, assim, que a visão de uma sociedade patriarcal com relação à família é muito diferente da estrutura familiar deles lá. Essa questão do quarto me parece decorrente disso, né? Como é essa percepção? Eu me lembro que você dizia sobre o cuidado com as crianças, os bebês, os mais novinhos, que era uma coisa muito dividida entre homens e mulheres, entre homens que não são pais, enfim, o que você fala um pouco sobre essa estrutura familiar deles? Então, vamos lá, assim, em uma frase seria assim, pra nós o conceito de família é o casal, casal constitui uma família, e lá a família é a família da mãe. E aí, parece simples isso que eu falei, mas é muito estruturalmente diferente, né? Então, assim, o que significa a família ser a família da mãe? Eu tenho sociedade dividida em clãs familiares grandes. Eu não tenho essa estrutura de família nuclear pequena que nós temos aqui. Eu tenho uma matriarca, seus filhos e seus netos, todos morando junto em uma casa, constituindo um clã. Então, é bem comum uma casa morar de 18 pessoas. É óbvio que a casa é grande, né? Mas você tem essa estrutura maior, né? E aí, o que que acontece? O ônus de você ter e criar filhos é completamente distribuído. Então, na nossa sociedade, o ônus fica muito em cima da mãe, especificamente, né? Então, assim, o casal já é sobrecarregado, né? Independentemente da constituição desse casal, né? Se é um casal homoafetivo ou não, ou se é um casal homem e mulher, x, né? Duas pessoas, gente, é muito pouco para criar uma criança. Dá tanto trabalho, né? Digá-la, mais crianças. O que eu tenho nas estruturas matriarcais é que o filho ou a filha é do clã. Então, quando a mulher tem filho, a mulher que vai ter filho mesmo, do ponto de vista biológico, toda a estrutura dá suporte para aquele processo. Então, para dar um exemplo dos Mossul, quando a gente foi em 2019, a nossa guia, ela estava grávida de sete meses e ela estava explicando que quando o filho dela nascesse, ela tem um mês de regalias, de tratado especial. Então, durante um mês, ela não tem obrigação nenhuma. Todo mundo faz comidas especiais para ela, para ela se sentir melhor, e o cuidado da criança já é dividido. Então, é óbvio que tem algumas funções que são delas, mas já é completamente dividido. E o papel de mãe e de pai, como a gente entende, o papel de criação de filhos, lá é visto como um papel social, que não tem a ver com a biologia. Então, assim, se eu estou no meu clã e a minha irmã tem um filho, esse filho, ele é meu tanto quanto se fosse meu mesmo. Porque eu entendo que aquele filho faz parte do meu clã e aí eu tenho um papel de criá-lo, de cuidar dele e etc. E aí tem algumas estruturas que variam. Então, assim, nos Mossul, que é uma sociedade bem típica, quando a gente vai falar de características de sociedades matriarcais, os Mossul ainda retém muito, muitas dessas características mais antigas, eu não tenho o casamento. O pai biológico do filho é bem irrelevante. É até considerado um insulto você perguntar para uma criança quem que é o pai dela. Porque ela pertence à família do clã dela. E no clã dela, ela tem a mãe, as tias e os tios. Tem algumas sociedades matriarcais que você até considera, tipo, mãe e tias como mães. A Heidi, ela citou no curso dela que tem uma sociedade matriarcal do continente africano, que ela estava conversando com um homem desse povo e ele falou, olha, toda vez que eu viajo, eu preciso comprar muitos presentes. Porque eu tenho cinco mães. E quando eu volto, eu preciso prestigiar todas as minhas mães. Então, isso é muito curioso. Nos Mossul, você não tem namorados morando juntos. Então, os namorados visitam as namoradas nos quartos que elas têm no seu clã materno. O homem, ele não tem necessidade de ter um quarto só para si. No clã dele, é comum eu ter um quarto masculino coletivo. Porque todos esses homens, quando forem namorar, vão para a casa das suas namoradas. E eu não tenho a figura do casamento. As pessoas seguem morando nas suas famílias, que são seus clãs maternos. Tem outras sociedades que são um pouquinho diferentes. Nos Gunayala, lá do Panamá, você tem o casamento e o homem vem morar no clã da mulher. Então, se casa, o marido vem constituir, vem fazer parte da família da esposa dele, que é quem? O clã da mãe. É sempre a linha materna. A gente chama isso de matrilinearidade. Mas é muito curioso, porque abrindo uma caixinha, mas aí depois eu vou deixar você fazer perguntas, mas é muito curioso, porque a própria noção de gênero não é necessariamente binária. A sociedade patriarcal, ela é bem de dualidades, ela é bem de dicotomias, ela é bem de um opressor oprimido, ela é bem de, tipo, tem dois, é zero ou um. E sociedades matricais não são, assim, via de regra, tanto que alguns eu não considero a existência somente de dois gêneros. Eu tenho três ou até quatro gêneros, que é o homem, a mulher e o gênero intermediário. Então, são sociedades que se você não se identifica ou não se encaixa em papéis sociais, tipicamente masculinos ou femininos, você tem uma terceira ou até uma quarta opção. E aquilo é, tipo, olha, dentro da família, ah, eu tenho filhos homens, mulheres, iguduns, né? O igudum é o nome do terceiro gênero no Panamá. E a família acolhe e aquela pessoa com uma expressão de gênero que é diferente vive dentro do seio familiar, tão como os seus irmãos e irmãs que se encaixam bonitinho, bonitinho, né? Que se encaixam nas definições de gênero, homem e mulher como a gente conhece. Aquilo que você falou resumindo a história toda, né? Da estrutura familiar no contexto patriarcal, no contexto matriarcal, agora ela faz muito mais sentido, né? Essa questão da menina ganhar um quarto, porque as famílias são grandes, as famílias são numerosas, as residências são grandes, né? Elas precisam acomodar todo mundo e a menina ganha o seu espaço provavelmente a partir da idade em que ela atinge a maturidade biológica, né? Enfim, ela passa a menstruar, ela pode engravidar, então ela tem ali o seu direito reservado ao espaço, ao namoro. Então, é muito louco como muda, né? A questão de casamento, de relacionamento, de namoro, o que que é tabu, o que que não é, o que que pode, o que que não pode. Esse é um outro ponto também, né? Parece que a sociedade patriarcal, ela gosta muito do preto no branco e a sociedade matriarcal, ela vai se abrir para os tons de cinza e para os coloridos entre os extremos ali com muito mais facilidade, né? Mas, antes de você entrar na história dos Gunayala, que eu também quero te perguntar sobre isso, eu ia comentar, o pessoal que está nos assistindo, quiser mandar perguntas para a Mara, fique à vontade. A Gabi nos manda um bom dia e diz que visitou os Mussus, mas que não conseguiu aprender muito sobre a cultura deles, tem curiosidade. Aí, acho que a gente recomenda o livro do Kohler, né, que tem uma história próxima ali, que passou um tempo lá, é o último matriarcado, o nome do livro, o nome do autor é Ricardo Kohler. O que mais para a Gabi mergulhar aí na tribo Mussu sem viajar de novo para a China, né? Vamos viajar de novo para a China, assim que puder, né? Ainda não podemos. Eu diria para ler a literatura da Raide. Então, assim que a gente terminar, eu escrevo o nome dela que é difícil mesmo de escrever, e ela tem um instituto de pesquisa em sociedades matricais que é uma instituição independente e autônoma lá na Alemanha que chama Hagia Academy, que não deve ser assim que se pronuncia em alemão, mas se escreve assim, H-A-G-I-A Academy. eu acho que essa é a referência do nome. Mas me conta um pouco mais agora sobre a sua viagem para o Panamá, sobre a tribo dos Gunayala, sobre os pontos de encontro que você viu entre os Mussu, os Gunayala, e talvez os pontos que eram diferentes, se diferenciavam ali. Vamos lá. Então, os Gunayala são uma minoria étnica no Panamá. Eles têm um território, uma comarca autônoma que é um negócio bem impressionante. Pega quase metade da costa atlântica do Panamá, mas 300 ilhas são território Guna. E lá também aspectos em comum. Aliás, deixa eu aproveitar o aspectos em comum para dar uma definição um pouco mais redondinha do que são matriarcados. E aí, essa definição que eu cito também é da Raide. Sociedades matriarcais, elas são matrilineares, então eu tenho uma estrutura que segue de mãe para filha, propriedade, tradição, bens, tudo vai de mãe para filha, a concepção de família e tudo mais. São sociedades... Uma, desculpa, que já dá um nó na nossa cabeça, porque a gente está muito acostumado com essa coisa meio feudal, meio medieval de reinados e principados, e aí o rei se casa, tem o filho, aí o filho herda tudo, então tem essa coisa da sucessão e tal, e lá é o oposto, é a mulher a dona dos bens e da propriedade e ela passa para as filhas. que loucura, que loucura, é isso, é isso, é isso, e é muito louco, aqui a gente tem pouco tempo, então não vou me estender muito, mas você vê que muda muito a concepção, na nossa concepção patrilinear, aliás, a palavra patrimônio vem daí de pater, porque eu tenho essa sucessão de pai para filho, você tem divisão e você tem um filho que herda, é uma concepção muito mais individual, na matrilinearidade você vai ver, estudando essas sociedades, são coisas muito mais coletivas, então a mulher, muitas vezes a irmã mais velha ou a irmã que é eleita no clã para ser a próxima matriarca, ela herda uma propriedade que é, você lida com essa propriedade de forma muito mais coletiva e ela herda os cuidados para o clã, então ela herda muitas vezes a matriarca eleita é aquela mulher das irmãs, da faixa das irmãs ali entre, não me lembro, é algo entre tipo 40 e 65 anos, então é de uma geração daquela família, que é a que se preocupa mais com as pessoas, aí ela eleita, quando o clã reconhece que, ah não, ela se preocupa muito, ela cuida muito, ela tem esse olhar para o coletivo, ela é eleita como matriarca e aí ela herda a responsabilidade, o poder e os deveres de ser uma matriarca, que entre eles vem um, desculpa, pode falar. Não, não, eu ia dizer que mudança de paradigma sobre o conceito de liderança, porque a gente tem essa coisa da liderança, do sucesso, do poder, do dinheiro, de uma mentalidade que vem muito da cultura patriarcal, né, e aí, assim, o poder, o status, o dinheiro, o patrimônio, ele vem de uma pessoa que já tenha um talento, uma preocupação, uma disposição por cuidar do coletivo, então é o sistema beneficiando a pessoa mais altruísta, mais solidária, né, tipo, deixa cair essa pedra aí, na cabeça. Para a live aqui, né, para a live aqui, vamos metabolizar só essa informação, a gente se fala de novo semana que vem. Volta no assunto, eu ia falar daqui a um mês, né, mas desculpa, continua lá, continua lá. Não, relaxa. E eu ia falar que tem uma atribuição que também, eu falei, né, sociedade matriarcal, ela é matrilinear, e aí um segundo aspecto importante é que a economia está na mão da mulher e aí uma das atribuições da matriarca é distribuir dinheiro e bens. Esse verbo não foi à toa, é isso mesmo. Então, você tem a matriarca como a grande gestora, todo o dinheiro, toda a comida, tudo aquilo que aquele clã produz vai para a mão da matriarca e aí a função dela é distribuir isso para que todos fiquem cuidados e que comam e que, sabe? Tipo, então você tem essa segunda, essa segunda, esse segundo aspecto importante de matriarcados que é a economia estar na mão da mulher e aí já é sobre um paradigma completamente diferente. Mas é importante ressaltar aqui os aspectos práticos, né? Então, assim, a propriedade é da mulher, o dinheiro fica na mão da mulher, todos os bens e comida e, enfim, tudo aqui aquele clã produz vai para a mão da matriarca e essa gere, faz o gerenciamento e a distribuição disso em prol do clã, em prol do coletivo. Oma, desculpa, acho que está acabando o nosso tempo, a gente tinha combinado fazer meia horinha, daí vai ficar faltando você contar um pouco mais sobre os Gunayala, mas eu queria que você desse um preview dessa viagem que vai rolar para a Índia agora. Como que vai ser? Para onde vocês vão? Vamos lá. Eu vou dar uma roubadinha, eu vou só falar a terceira característica da sociedade matriarcal, só porque meu toque não me permite eu não falar as três. Matrilinearidade, economia na mão da mulher e equidade de gênero. Talvez esse seja o que seja, o que fique um pouco mais claro, que não precise explicar tanto. Sobre as viagens, e aí, esse ano, gente, a pandemia está liberando, eu estou assim, tipo, vamos embora, vamos embora. Tem duas viagens, uma para a Estônia, na Estônia tem uma ilha no Báltico com uma sociedade que é conhecida como o último matriarcado da Europa, um povo que se chama Kinnu. E para a Índia nós vamos fazer uma viagem maior, tem um povo matriarcal ali no sudoeste da Índia, os Kassi, que também são super importantes, super antigos, retém traduções também tão antigas quanto os Mossul, que nós vamos visitar e depois fazer um tour maior pela Índia, tanto a parte norte ali, Delhi, Jaipur, não me lembro o nome das cidades, mas para o sul também, Mumbai, Goa. Eu gosto bastante dessas viagens, principalmente quando a gente faz jornadas duplas, sabe? Então, assim, na Estônia, Tallinn e a Estônia são o décimo primeiro melhor ecossistema de startups do mundo. Então, você tem uma faceta da Estônia moderna, digital, de startups e uma tradição super antiga, patrimônio da Unesco, não sei o quê. E aí, vamos na Índia. Na Índia, a gente vai para um lugar mega difícil de chegar de tradições materiais e tal e a Índia moderna nas grandes megalópolis, né? Então, para você também ir conhecendo. Na China, foi a mesma coisa. Eu sinto que isso também é importante para a gente conseguir vivenciar o que são esses países, né? Porque até no Panamá a gente tinha uma afinidade cultural um pouco mais comum, né? Pensando da América Latina como a gente tem alguns aspectos compartilhados, mas quando você vai num lugar muito diferente como China, Índia, Estônia, você precisa um pouco o que é Estônia, o que são os quinos, o que é a China, o que são os Mussul, o que é a Índia, o que são... E é engraçado que a gente até vê nos estudos como que as sociedades majoritárias, né? Então, tipo, a China enquanto governo, enquanto povo de maioria étnica, como que eles lidam, tratam, conhecem ou desconhecem os Mussul, né? Para dar um exemplo. E aí, isso é legal porque você vai entendendo como que isso muda ao longo do tempo, enfim, né? Ok, quais são os desafios dessas sociedades de existir dentro de um mundo que está majoritariamente em outro formato, enfim. Sim. Omar, eu quis te chamar aqui para o nosso bate-papo porque hoje é o dia da mulher, né? E a gente começou falando sobre isso, sobre essa preocupação que nós temos em iniciar um debate que caia num lugar muito raso, muito superficial, muito impermanente. Eu acredito que o assunto matriarcalismo, ele aborda essa questão num nível realmente profundo, né? Que ele é realmente um assunto que vai atacar a questão mais estrutural que está por trás de várias inquietações, de várias problemáticas relacionadas à saúde, à liberdade, oportunidades para a mulher. Que última mensagem aí, para a gente poder encerrar com isso, você nos traz nessa conexão de como o matriarcalismo e o estudo de sociedades antigas, distantes, pode nos informar hoje aqui, para o nosso dia a dia, para a gente ter esse lugar de maior liberdade, maior equilíbrio, economidade entre homens e mulheres. Eu vou deixar um recado duplo, um tem um pouco a ver com uma pergunta que você lançou no começo, que não deu tanto tempo de responder, mas tem a ver com a relação com o feminismo, e aí, com relação ao feminismo, eu vou citar duas mulheres que eu admiro demais, que é a Regina Navarro Lins, que diz que você só não é feminista se você não estudou história. É alguma coisa assim a frase dela, é tipo assim, vamos olhar de verdade para como a humanidade trata metade da sua composição nos últimos séculos, nos últimos milênios, e aí vem me falar se você não é feminista, lembrando que o feminismo é a crença e a defesa de que mulheres e homens devem ter os mesmos direitos. E a segunda mulher é a Shimamanda, a Diche, não vou saber falar o nome dela, ela também é maravilhosa, uma autora de literatura sensacional, nigeriana, ela tem um TED Talk, todos devemos ser feministas, recomendo, se você nunca viu esse TED Talk, assistir, ela esteve no Roda Viva há pouco tempo, então, eu acho que o feminismo, ele traz uma pauta extremamente importante, ele é uma palavra que por trazer um conceito que é disruptivo desde a sua nascência, tem muito, tem muitas reações diversas, inclusive reações de grupos que não querem, que são contra essa ideia de conquistar direitos iguais, então, ela é uma palavra polêmica, eu não gosto de fugir dessa polêmica, porque de novo, os sentimentos conflitentes com relação ao dia da mulher abrem espaço de diálogo e os sentimentos conflitentes com relação à palavra feminismo pode abrir espaços de diálogo que eu acho que são coisas que são fundamentais, e aí, para pegar esse gancho e responder a sua pergunta de como nos inspirarem sociedades matricais, sociedades matricais têm um nível de diálogo muito superior ao nosso, a gente está falando de sociedades de 40 mil, 80 mil pessoas que têm um sistema político de democracia consensual, eles conseguem chegar a um consenso entre 40 mil pessoas numa velocidade absurda e a gente, tipo, reunião de condomínio, né, não vou nem falar de mil pessoas, vou falar assim, sabe, às vezes a relação você com seu vizinho, duas pessoas, não precisa nem ser o prédio inteiro, a gente não consegue dialogar e consensuar, então eu acho que esse aspecto do diálogo é um importante, e um segundo é essa, e eu vou voltar para a questão do quarto, como uma simbologia, como a gente precisa investir mais no fortalecimento, na proteção e no poder das nossas mulheres, mulheres em geral, de garantir o seu espaço, de garantir os seus direitos, a sua independência, e aí especificamente falando com mulheres, colocar relacionamentos amorosos onde eles deveriam estar, nas sociedades maternais, tudo que é estrutural, economia, cuidado dos filhos, onde você mora, não está no relacionamento amoroso, está na família, e eu sei que para nós isso é muito difícil, não dá para eu falar vou largar tudo e ir morar com a minha mãe, não é esse o ponto, mas como que eu não coloco em uma mesma relação a minha habilidade de pagar as minhas contas, o meu sucesso profissional, a criação dos meus filhos, sabe? que também tem a ver com a desmistificação do amor romântico, né? A Regina Navarro Lins, e aí eu prometo que eu vou terminar, ela diz que nós temos muita cobrança social por relações amorosas e muito pouca cobrança social com relação à nossa rede de amizades, então talvez um jeito bem pragmático da gente trazer coisas assim é fortaleça as suas amizades, amizades longas elas são mais importantes até do que quem que é o seu parceiro amoroso e talvez desempenhem na nossa sociedade o papel que o clã materno tem lá nas sociedades matricais. Perfeito. Ma, adorei essa sua última fala, eu acho que a gente pode encerrar com isso porque termina num ponto muito bom da nossa conversa. vamos nos falar mais sobre matriarcalismo, vamos trazer mais esse assunto, não vamos esperar só o Dia da Mulher para falar sobre isso e quem sabe o pessoal que nos assiste consiga levar um pouquinho disso para o seu dia a dia, para a sua vida, nem que seja só para refletir um pouquinho. Maravilha. Ma, amei o nosso papo, acho que a gente pode encerrar por aqui. Últimas palavras? Não. Não, só um agradecimento, né? Eu acho que tem um agradecimento duplo, um, o convite da live e um segundo pelo papel da escola em plantar essa sementinha, né? A gente começou a live nesse ponto e aí você como meu professor e a escola como espaço, né? E até a figura da Dedê, Denise Trombani, eu vi que ela mandou caracenzinhos, como a figura de uma mulher que é forte, mas que também ama e que também é toda do jeitinho que a Dedê ela também tem um papel super importante na minha trajetória, né? A escola e vocês dois enquanto educadores. Então, para mim, é só um agradecimento porque tudo isso partiu de uma sementinha de um espaço cultural super rico com espaço de diálogo, né? Que, por ser fértil, por ser rico, foi essa sementinha e fez uma diferença enorme na minha vida, nos meus estudos e, por consequência, nessas ondas de impacto que esses estudos também trazem. Que legal. O meu sonho era esse. O meu sonho era que as escolas do nosso método fossem casinhas de mini-matriarcados espalhadas ao longo da cidade, reverberando esse tipo de conhecimento, esse tipo de comportamento para o mundo. Que legal, Mara. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Nos vemos mais. Um super beijo. Obrigado para quem nos assistiu, ficou até o final. A live vai ficar gravada. Se vocês quiserem assistir de novo, é só clicar lá no perfil. Tá bem? Um forte abraço a todos. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.